Minha amiga Fernanda da Beach Home Planejados, sei que você atendeu e fez toda a mobília desse apartamento e esse apartamento, essa cobertura duplex está à venda. Você tinha me dito que ela não é de frente mar, mas aqui olhando ela parece ser uma frente mar. O que é que houve aqui? É que ela está muito estrategicamente posicionada, né? A rua 1131, uma quadra bem pequena do mar, e aqui todo o apartamento ele é panorâmico. Nós temos o living, a sacada com a piscina de frente para o mar, e todas as três suítes, elas estão voltadas para o mar. A posição solar desse apartamento é maravilhosa. Alguém que queira um apartamento para morar, ele é face norte, então ele recebe desde o sol da manhã até o sol da tarde. Este apartamento, esta cobertura duplex está à venda, o telefone na tela, e para ficar um apartamento lindo, maravilhoso, completo, é claro, chamaram a Beach Home Planejados. Acesse, procure e faça um excelente negócio.